Bom, eu e vários youtubers estamos fazendo um torneio aqui no Project Slayer valendo 20 mil Robux Sim, 20 mil Robux é muito Robux E pra eu ganhar algo tem que ficar o mais forte possível Então eu fui em busca da minha respiração muito rápido E eu peguei a respiração do inseto, que na minha opinião é a mais forte Só que algo aconteceu Três youtubers vieram falar comigo O que será que eles querem, hein? Assiste o vídeo até o final e descubra Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal Compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante Link aqui na descrição Vamos pro vídeo É nóis! Bora lá que agora eu tenho que pegar a minha respiração Sim, estou quase pegando a respiração do inseto Vamos Nossa, isso daqui é muito fácil de se fazer, galera Bem suave Pronto, galera Mais uma já foi Agora é só falar com a Shinobu Tá, agora vamos lá que eu vou ter que levar a pedra Sim, galera Vou ter que carregar a pedra E tá muito longe Dois mil anos depois Beleza, cheguei aqui Agora vai ser só levar a pedra Já era, levei a pedra Pronto, agora é só falar com a Shinobu mais uma vez Beleza, vamos lá, Shinobu Jogo da xícara Bem suave Nossa, tem xícara lá lutando Eu não vou treinar, mano Galera, esse jogo já é um pouco mais difícil Porque precisa de uma concentração muito boa Uh, ganhei Caraca, isso aqui foi difícil Foi muito difícil Vamos andar bem a real Agora chegou a mais difícil Derrotar a miserável lá de cima Eu não sei se sozinho eu vou conseguir não Mas espero que eu tente Tente pegar a respiração dela pra me ajudar É sério que esse cara acabou de matar ela, galera Esse cara acabou de derrotar ela Meu Deus do céu, mano Rapaziada, finalmente nasceu e nasceu bugado Nasceu aqui embaixo Bom, nossa senhora Vamos ver se eu vou conseguir lutar contra ela Eu acho que não Acho que vai mandar bem real Eu vou morrer várias vezes Mas se eu conseguir dar só um daninho aqui Já vai ajudar muito, tá ligado? Quanto mais dano eu der vai ser melhor Finalizado, não tem problema Vai ser uma batalha onde eu vou ir de base várias vezes, tá ligado? Nossa, a respiração dela é muito forte, mano Já vou morrer de novo Nossa, galera, eu tô começando a tirar muito dano dela Tô pegando o esquema de como lutar contra essa miserável Tá, poxa, se liga Olha a próxima batalha dos deuses Nossa, eu tô tirando muito dano dela Ai, aqui É esse pulo que pega quando não dá, galera Mas eu tô tirando muito dano Ela tá quase indo, velho Tá quase indo Tô tirando muito dano Já foi 47% dela Boa Consegui fazer o perfect Nossa, galera Mas eu tô dando uma trajardadinha aqui Pra não morrer muitas vezes Senão ela recupera a vida, tá ligado? Beleza Ah, que ela me pegou Que mentira, velho Pô, batalha dos deuses foi bem bosta, velho Morri feito bosta Para com isso, vai Pronto, agora vai Batalha dos deuses aqui Ai Ela não pode pegar essa, galera Se ela pegar essa é o que arrebenta comigo, tá ligado? Mas tá perdendo muita vida Beleza, escapei Ai, essa da segunda já não deu Com essa daqui Eu tenho que manter Nossa, tem que manter a curta distância com ela, galera Nossa, tem que manter a curta distância Se ela pega Se ela pega pra combo, mano Ela acaba comigo Tem que ser a curta distância Tem que ser muito a curta distância Nossa, escapei lindo dessa Meu Deus Ela tá quase indo Nossa, eu achei que eu ia conseguir escapar dessa Mas não deu Nossa, tô lutando bem demais contra ela, galera Beleza Escapei lindo de novo Toma Nossa, essa daqui Nossa, essa daqui Foi muito linda, galera Na próxima derrota Essa foi muito Foi muito linda, velho Muito linda Vamos, rapaziada Ela tá com 86 de vida, velho Agora vai ser a hora de acabar com ela Escapei Beleza 50 de vida Sabia Escapei Tá, quase Acho que eu achei o padrão dela Ela fugiu Toma Consegui, velho Caramba Vamos ver aqui Não teve drop, mano Que bosta Mas caramba, galera Consegui, velho Nossa, se liga Agora tem aqui a respiração, mano Nossa Tem a respiração do inseto Toma Calma E toma Nossa, já tem a minha primeira forma, velho Caraca Que GG, velho Bom, galera Agora eu vou dar uma breve narrada No que aconteceu Enquanto o vídeo vai passando aí atrás Os pobres coitados me pediram ajuda Essas pessoas são a Ju O Tauan e o Veneno Eles não jogaram o jogo Eles não sabem pegar a respiração E não estavam conseguindo derrotar o boss Então fui lá ajudar eles Porém, enquanto eu fui ajudar eles Surgiu um doido Sim Um cara chamado Enemafu Começou loucamente Vim PVP comigo E bom Ele não tá argumentando muito não Então assista aí o vídeo Ah Achei vocês Nossa, eu tô batendo muito nele Não, não O cão tá me ajudando Não, não, Dizão Ih, matou o cão Socorro, gás Ele tá na pedra Nossa, pedra Não, eu tô falando por causa que eu vou morrer E o Sabi tá aqui Vai regenerar a vida toda Se o Enem me deixasse eu ia Mas se eu parar ele vai vir Ele tá fugindo, tá fugindo Ele não Mano, ele não clicou comigo Ele não clicou comigo Obrigada, velho Porque a minha vida tá 37 Se eu for aí eu morro em um Não tem Ele tá com certeza Ele não clicou comigo Ele até fugiu Ele não clicou O cão foi o que deu mais dano, velho Ele aparece no parquezinho Sim Eu usei só um ataque só nele E aí, rapaziada Mas olha aqui Ele não tá deixando eu respirar Tu chega Quer algum spawn por aqui? Tem Velho, eu coloquei na vilãzinha Ali na frente Que da caverna fica muito longe Velho, pior que ele tá focando tanto Eu sei que eu não tô conseguindo ir atrás dele Tá suave Você tá em festa, né? Ai, né Acho que não Olha Dá pari, dá pari Alguém te dirige aqui de mim Alguém te dirige de mim Alguém te dirige de mim Só dá um tapa nele Foge, foge Foge, foge Não dá, não dá Dá sim, dá sim Não, não, não Volta pra cá não É o spawn dele Só você seguir pra lá Que ele não segue É porque eu tô, tipo Andando muito devagar, sabe? Ele tá atrás de mim, relaxa Tá Só seguir pra lá Só seguir pra lá Nossa senhora Arrebenta Pior que ele não tem um poder Ah, não deu Não deu Ele não deixou eu soltar meu ataque, mano Beleza Ele tá me seguindo ainda, né? Porra, bate no... O cara me amou aqui Pensei que a gente tava de errado E aí, alguém tirei ele daqui? Puta, agora vai demorar um ano pra vir O cara chegou agora Nossa, mas eu acho que eu consegui dar um daninho legal, mano Levei, 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 levei Nice Conseguiu liberar a sua respiração? Depois de ajudar todo mundo a pegar a sua respiração Eu fui farmar Eu ensinei pra eles que tem uma missão Que é derrotar os Ones dentro de uma caverna Então eu fui pedir ali pra todo mundo E a gente ficou farmando dentro da caverna Até porque eles não sabem jogar muito bem o jogo Então eu acho que não custa nada ensinar Então olha aí Rapaziada, eu acabei de liberar o segundo ataque da minha respiração E eu vou testar com o boss dessa ilha, sim Eu vou lutar com o boss dessa ilha Eu não lembro se ele tem drop ou não Até porque na minha conta principal faz muito tempo que eu derrotei ele Tá, espero que ele tenha drop, velho Porque eu vou estar lutando contra um boss E eu não sei se ele é difícil ou nem, tá ligado? Vamos lá, ele tá ali Eu não sei se ele tem drop Ah, ele dropa essas garras E pá, mano Bom, bora lá Ela tem um ataque especial, essas garras Toma Nossa, que louco É Minha respiração aqui, galera Eu tô começando a ficar forte, mano Tá, poxa, mano Que da hora Aí, girou Nossa, agora tem mole Quando ele gira, ele para E depois tem que bater nele Depois que ele parar de girar Toma Aí, tá de boa Vê, gira, gira Tá, ele girou Só escapar e agora bate nele É, galera Tá bem de boa a derrotar ele Ai, galera Eu perdi de vacilo, mano Eu prendi ali na árvore E ele me derrotou Mas não tem problema, não Calma lá que eu vou voltar pra aí Pra derrotar ele Nossa, ele caiu aqui embaixo Aqui embaixo vai ser muito ruim Lutar contra ele Porque pode vir os capangas dele Tá, minha preocupação Tá sendo levada aqui pra cima Ah, sério que esse maldito Não tá subindo Tá, aqui no curto espaço Vai ser bem ruim derrotar ele Mas dá Já era 50 de vida Cara, eu quero terminar com ele na respiração Ele tá subindo? Ah, agora sim ele tá subindo Ah, sério que ele fez isso? Tá, vai ter que ser na espalada mesmo Toma Queria muito de eu voltar com ele na respiração Ah, minha respiração quase não dá dano ainda Eu preciso pegar outra espada também Tá, esse daqui já era Já era pra ele Já era pra ele Não teve drop Mas já era pra ele Não deu Nível 21 Bom, vou continuar farmando Bom, rapaziada Foi praticamente isso Eu fiquei por uma hora e pouco Derrotando aquele boss E ele não me dropou nada Eu acho que eu vou atrás de drop Porque eu quero muito a espada da Shinobu Então comenta aí Qual é o mob que dá a espada da Shinobu Mais rápido e mais fácil Por favor, galera Então, bom Eu vou voltar a farmar Porque eu tô precisando E eu quero chegar no level 30 ainda hoje Então eu preciso da dica de vocês É nóis Eu tô precisando degus